VASA CONCORRÊCIA HISTERIA HEAD SONGE A HISTERIA NOOOOOO A HISTERIA NOOOOOO VASA 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 CONCORRÊCIA HISTERIA HEAD SONGE VASA 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 Aqui a concorrência chora Chora, cheio Você acha que aguenta? Então toma até o talo, seu bosta FASTA CONCORRÊNCIA FASTA CONCORRÊNCIA FASTA CONCORRÊNCIA FASTA CONCORRÊNCIA Sai pra lá, seu pé duro O Elinho deu papo, o Daniel mandou falar Histeria é nóis que tá, Histeria é nóis que tá Demorou, demorou, achou ruim, bota a cara FASTA CONCORRÊNCIA Histeria é nóis que tá Preparado, preparado, preparado pra bafar Preparado, preparado, preparado pra humilhar Alô, negão, abre o gás, valeu Histeria é nóis Histeria é nóis O Daniel é o patrão, então sente a pressão Toma, 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 toma O Elinho deu papo, o Daniel mandou falar Histéria é nós que tá, histéria é nós que tá Demorou, demorou, achou ruim? Bota a cara, faz a concorrência Histéria é nós que tá, preparado, preparado, preparado pra bafar Preparado, preparado, preparado pra humilhar Alô, negão, abre o cais, vale A histéria é nós Histéria, abre sal Música 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 Música